Saudações pessoal, chegando aqui em Santo Antônio do Amparo, no encontro de moto. Cheguei agora, já são mais ou menos, já são duas horas. Cheguei também, hoje tive que trabalhar, mas ainda deu para chegar mais ou menos cedo. Rodei 128 quilômetros para chegar aqui. E vamos prestejar o evento aqui, como diz. O que tiver de bom aqui, a gente vai estar divulgando. Olha aqui, MQ-09 bravo. Desde ontem, esperando o evento começar. Meio que ontem, chegou aqui, hoje era sete e meia da manhã. Levou a cadeira dele para a mesa dele, já está lá. Olha, você queria ver, você vai dar para cima, né? Está do Rio, está fazendo São Paulo, por isso que é bem. Agradecer também aqui, o Ademir José Dias, que trouxe com a gente. Está ótima cor de faria, tá? O Parcelaria Qualseco. O Parcelaria do nosso amigo Tigrão, da nossa companhia. Minas Verricos, do nosso amigo Renata. E o Carvalho Móveis também, que eu trouxe lá. O Rio também, já deu um patrocínio aí. Então, gente, a gente vai fazer essa quantidade de patrocínio. Para se não, nós temos muito patrocínio. Às vezes fica cansativo de falar. Mas se não fosse esse, a gente não está fazendo evento. A gente vai fazer um teste para vocês, né? Tem esse sentido, né? Porque, você já viu a volta, nós ficamos a gente às 15 horas. A gente vai ver o jogo. Muito certo. De aprovações. Esse helicóptero que está passando aqui agora. Então, nós vamos sortear três motociclistas para fazer um voo panorâmico na cidade amanhã. É nesse aí que está sobre o Maranhão aí, tá? Então, nós vamos descobrir qual vai ser o que quer ainda para estar fazendo esse voo panorâmico. É isso aí, pessoal. Assim que tiver um logo diferente, a gente vai estar gravando aqui. Então, falou um abraço. É, agradecer mais uma vez.